O Ministério Público e a Polícia Federal abriram hoje investigações sobre o contrato de compra da vacina indiana Covaxin. A negociação foi suspensa depois de denúncias de irregularidades feitas pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. O repórter Fabiano Andrade está em Brasília, ao vivo, e conta os detalhes pra gente. Boa noite, Fabiano. Boa noite pra você também, Bocardi. Uma excelente noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Globo. A Polícia Federal resolveu investigar oficialmente a denúncia dos irmãos Miranda, mais de três meses depois de o presidente Jair Bolsonaro ter sido informado pessoalmente sobre as suspeitas de irregularidades. Essa vacina indiana Covaxin é a mais cara contratada pelo governo até agora, a única negociada por meio de uma empresa intermediária que é a Precisa Medicamentos. O pedido de investigação da PF partiu do ministro da Justiça, Anderson Torres. A Procuradoria da República, aqui no DF, abriu também uma investigação criminal sobre esse assunto. Até então, o MPF havia feito apenas uma apuração preliminar. O foco, tanto da PF quanto do Ministério Público, é saber se houve crime na negociação da vacina com eventual favorecimento pra algum agente público ou privado. E agora à noite teve uma novidade. O depoimento do dono da Precisa, Francisco Maximiano, que seria amanhã, foi cancelado e vai ser remarcado. Ele conseguiu um habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber pra ficar em silêncio durante a sessão. O comando da CPI quer evitar que o empresário compareça e não dê nenhuma contribuição para as investigações. A estratégia é recorrer dessa decisão no Supremo Tribunal Federal. Já o depoimento do deputado Ricardo Barros, do PP, ainda não tem data marcada. O deputado é do Progressistas. Os irmãos Miranda dizem que ele foi citado pelo presidente Bolsonaro assim que o presidente soube das denúncias de irregularidades. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquela suspeita de cobrança de propina de um dólar por vacina, envolvendo o diretor de logística do Ministério da Saúde, que acabou sendo exonerado ontem, como mostramos aqui no JG. Hoje já teve desdobramento disso na CPI. Conta pra gente, por favor. Teve e esse assunto, aliás, dominou a reunião da CPI e levou a aprovação de vários requerimentos, convocando pessoas envolvidas nas denúncias de irregularidades. Só pra gente se lembrar, rapidamente, a gente mostrou ontem aqui no JG que o jornal Folha de São Paulo revelou que o secretário de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria solicitado propina pra fechar a compra de 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca. Quem fez essa denúncia foi Luiz Paulo Dominguete, que se apresentou como representante comercial da Davat Medical Supply. E contou que a propina solicitada foi de um dólar pra cada dose de vacina. Dominguete disse que recusou essa proposta, o negócio não foi fechado e ele deve ser ouvido amanhã. Já Roberto Dias, que foi exonerado do Ministério da Saúde, prestará depoimento à CPI na próxima quarta-feira. O senador governista Eduardo Girão concorda que a CPI aprofunde as investigações sobre corrupção. Já a senadora Simone Tebet falou em gabinete da propina. Vamos ouvi-los. A gente precisa nessa CPI analisar a corrupção. Concordo com o senhor quando o senhor fala que o câncer da corrupção. Esse é um valor que o povo brasileiro abobina, senador Renan Calheiros. O câncer da corrupção. Nós temos que rastrear sim. E eu aprovo todos os requerimentos pra que a gente quebre sigilo, vá atrás de denúncia de propina em compra de vacina. Aqui gerou o quê? Um gabinete da propina. Então nós temos o gabinete oficial, nós temos o gabinete paralelo, nós temos o gabinete do ódio e agora tá muito claro que nós temos um gabinete da propina. Em nota, a Davat afirmou que Luiz Paulo Dominguete Pereira não tem vínculo empregatício com a empresa e ele atua apenas como vendedor autônomo e que nesse caso intermediou a negociação com o governo apresentando o senhor Roberto Dias. Sobre a denúncia de pedido de propina, a Davat afirma que não tem conhecimento. Bom, além de se apresentar como representante dessa empresa que é sediada nos Estados Unidos, Luiz Paulo Dominguete é cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. A corporação informou que vai investigar uma possível infração do Código de Conduta, já que os policiais não podem desenvolver atividades comerciais ou empresariais em paralelo ao trabalho da polícia. O assessor da Diretoria de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco da Costa, que teria participado da reunião onde houve o pedido de propina, também vai ser ouvido pela comissão. Os senadores vão solicitar também as imagens do circuito interno do restaurante onde os três estiveram reunidos aqui em Brasília. Boca Arde.